Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade, não importa o tema. Se você tem uma dúvida, nós respondemos. O tema de hoje é Nota Fiscal Carioca e o nosso convidado é Manuel Jorge de Freixo, subsecretário de Tributação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço o convite também. Eu gostaria primeiro da gente conceituar o que é a Nota Fiscal Carioca. Bom, a Nota Fiscal Carioca é um sistema eletrônico emissor de notas que todas as empresas prestadoras de serviço localizadas no município do Rio de Janeiro estão obrigadas a adotar. Basicamente é um sistema que substitui a emissão convencional de notas em papel e visa exatamente conferir um ambiente de maior segurança, maior confiabilidade para o estabelecimento emissor, para o contribuinte e, por que não dizer também, para o município no sentido em que combate a sua negação fiscal e possibilita o controle efetivo das operações que são realizadas no âmbito do município. Vamos então agora acompanhar as perguntas, Janjuas. Como eu faço para participar dos prêmios em dinheiro e dos descontos de IPTU por meio da Nota Fiscal Carioca? Bom, como todo sistema é informatizado, a ideia principal, o moto principal é a simplicidade. E a pessoa, para poder participar dos sorteios e dos descontos de IPTU, no caso do sorteio, aliás, basta haver a emissão da nota. Então a emissão da nota gera o direito para o cliente que consumiu o serviço, que teve a nota emitida a seu favor, gera o direito de participar do sorteio. Com relação ao desconto de IPTU, o contribuinte deve, primeiramente, fazer o cadastramento, o seu cadastramento, no próprio site da Nota Carioca, se cadastrar como tomador de serviço, com dados básicos de endereço, CPF, etc. Para que, quando convocado, todo mês de setembro, a indicar um imóvel ao qual ele quer atribuir o crédito que ele acumulou, ele então possa, através de uma senha, através de se habilitar no sistema, indicar o imóvel para o desconto. Vamos então para mais uma pergunta. A nota fiscal carioca dá direito ao inquilino ter desconto no IPTU? No mês de setembro, quando ele tiver que indicar a inscrição imobiliária para a qual ele quer fazer, atribuir o desconto, ele pode fazê-lo, seja inquilino, seja proprietário. O benefício, evidentemente, vai para o valor do IPTU do imóvel. Como ele é inquilino, o que ele pode fazer? Ele pode, evidentemente, indicar a inscrição imobiliária do imóvel que ele está ocupando. Agora, ele pode negociar com o locador um desconto proporcional àquele crédito que ele está indicando para o imóvel. Mas isso é bom ressaltar. Isso é uma convenção particular dele com o locador. O que cabe ao município é, tão logo seja indicado o imóvel para o qual o desconto vai ser direcionado, a prefeitura processar isso, e no IPTU do ano seguinte, esse desconto virá contemplado no carnê do IPTU. A gente pode dizer, de forma geral, que a nota é um grande avanço para a redução da burocracia. O ISS é calculado, é recolhido, isso dá mais agilidade, não é isso? Sem dúvida, dá mais agilidade. Agora, o que é importante também ressaltar é o seguinte, isso também é um controle que a nota carioca permite com relação ao recolhimento do tributo na cidade. Uma coisa muito curiosa. O cidadão, ele contrata o serviço, recebe a nota. Ele tem direito ao crédito. Então, ele, periodicamente, pode entrar no SAGE da nota carioca e consultar a situação daquele crédito. Se aquele crédito estiver constando como pendente, aquilo indica que o prestador do serviço ainda não recolheu o imposto correspondente àquela nota. Então, ele tem condição de, indiretamente, naquele serviço específico que contratou, ele tem como controlar o efetivo pagamento do tributo. Perfeito. Vamos, então, para mais uma pergunta. É verdade que as compras feitas em postos de gasolina em supermercados não fazem parte da nota carioca? É, realmente, de uma maneira geral, o posto de gasolina e o supermercado, ele trabalha com mercadoria e não com prestação de serviço. E, por esse motivo, ele está sujeito ao imposto estadual, que é o ICMS. Então, de uma maneira geral, não há incidência do imposto sobre serviço nas atividades típicas dos postos de gasolina e dos supermercados. Agora, nós temos casos, por exemplo, o posto de gasolina, ele faz um serviço de lavagem, faz um serviço de lubrificação. Este serviço enseja a emissão da nota carioca, o contribuinte deve exigir a nota carioca e, neste caso, embora localizado no posto de gasolina, existe uma determinada atividade que está sujeita ao ISS. Não é o objeto principal do posto de gasolina, mas, evidentemente, incide o ISS e ele deverá ser recolhido. No caso do supermercado, no caso dos hipermercados, por exemplo, você tem, às vezes, salão de cabeleireiro, antigamente tinha um serviço de revelação de filmes, essa coisa toda, e esses serviços também estão sujeitos ao ISS. Para esse serviço deverá ser exigida a nota carioca. Ok. Mais uma pergunta. Quais são os bairros da cidade onde se recolhe mais imposto da nota carioca? O imposto sobre serviços, o ISS, ele é um imposto que está diretamente associado com o nível da atividade econômica. Então, os bairros que concentram as empresas, concentram o maior número de empresas prestadoras de serviços, são os bairros que, naturalmente, apresentam um maior recolhimento de ISS. Eu poderia indicar, no caso, centro da cidade, bairro de Botafogo, por exemplo, que há muita prestação de serviços, que há uma quantidade muito grande de clínicas em Botafogo, e a própria Barra da Tijuca, como os bairros em que a gente verifica uma maior representatividade na arrecadação do ISS na cidade do Rio de Janeiro. E ela exerce uma função muito importante de banco de dados, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. A nota carioca, no aspecto interno, ela permite que a gente verifique, através do comportamento da receita, quais os bairros, quais as regiões e até quais as atividades que estão se destacando mais, outras se destacando menos. A gente tem condição de verificar até uma queda, aparentemente, sem explicação, da arrecadação em determinado segmento, e isso, às vezes, norteia o trabalho e a atividade da fiscalização, buscando encontrar a motivação, que pode ser uma motivação justa, como pode ser uma sonegação, buscando a motivação para a ocorrência desse evento. Vamos para mais uma dúvida. Por que apenas 10% do valor da nota carioca retorna para nós contribuintes? Por que assim foi definido quando a nota carioca foi implementada? A nota carioca, ela, na realidade, a gente acha que é uma coisa, assim, muito recente, mas ela, no ano que vem, vai completar a primeira década de existência, a nota carioca. Ela foi implementada em mês de maio, junho de 2010, e ela tem prestado um relevante serviço, acredito eu, para a cidade e, com toda certeza, para a administração tributária, porque agilizou procedimentos, reduziu custos e tornou mais efetiva, mais objetiva a nossa atuação, que, ao fim e ao cabo, é o de elevar a arrecadação e, com isso, poder proporcionar melhores condições de atendimento às demandas da população. Vamos, então, agora para a última pergunta. Como as informações, ao meu respeito, são armazenadas e utilizadas pela Prefeitura do Rio? As informações que o cidadão, ele disponibiliza quando faz o cadastro inicial na nota carioca, elas ficam restritas à nota carioca e são utilizadas exclusivamente no ambiente da nota carioca. O ambiente da nota carioca é um ambiente muito seguro. Nós dispomos de uma sala-cofre com uma série de requisitos de segurança. E, até voltando à primeira pergunta, quando fala do sorteio, o cadastro na nota carioca é importante para o cidadão? Porque, na eventualidade, vamos dizer assim, dele vir a ser sorteado, Uma eventual dificuldade na localização desse contemplado pode ser diribida com uma consulta ao cadastro que ele fez na nota carioca, seja por e-mail, seja por endereço. E aí, o contato com esse contemplado, ele se torna mais rápido. E aí, a gente atende o objetivo que é premiar aqueles que, através do seu comportamento como cidadão, que é exigir a nota fiscal em todas as suas transações, premiar esse comportamento cidadão, do contribuinte do cidadão. Muito obrigado, então, pelas suas informações. Eu agradeço a oportunidade também. E o Câmara Livre fica por aqui. Até o próximo encontro.